Antes da gente introduzir, a gente invocar a bênção, nós vamos fazer a leitura do Salmo 26, né? Para nos lembrar desta importância de invocar a Deus. Desta importância que tem Deus em nossas vidas. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isso que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Essa pobreidade... Então, eu vou te dar uma batalha. Obrigado.